A nossa dica de produto de hoje nós vamos falar sobre revistas em aplique. Revistas maravilhosas, com várias técnicas, bem fácil de você fazer, de montar o seu aplique e bem interessante também. Aqui nós temos uma revista que é a louca por pano. As pessoas que fazem patchwork geralmente elas falam que elas são loucas por pano. Não pode vir aqui na selga comprar um tecido que nunca consegue sair com apenas um tecido, porque a variedade é muito grande e para quem gosta de fazer o patchwork fica irresistível você levar apenas um tecido. E essa revista aqui eu achei bem interessante, tanto a capa quanto os produtos que vem dentro dela. Tem várias técnicas aqui, coisas diferentes, capa para máquina, bolsinhas, jogo americano de várias formas, toalhas de mesa. Então assim, é uma revista muito rica em aplique e para você também ampliar as suas técnicas, os seus conhecimentos na área do artesanato e na área do aplique. As pessoas que gostam de patchwork, para você arrumar uma mesa bonita, por exemplo, igual aqui, olha que linda essa toalha de mesa aqui com tecido xadrez. Você pode estar compondo sua mesa, seu ambiente, dá um charme especial à sua casa, à sua cozinha. Então tem muitas ideias interessantes nessas revistas aqui. E aqui vem 16 projetos para você estar fazendo, porque isso é interessante para você começar a fazer um aplique. você tem todo o trabalho de pensar na cor dos tecidos, a linha. Então assim, é bem interessante essa parte, quando você decide fazer um bordado, é você começar pelo projeto. Aí tem os painéis, kit costura para máquina. Então está bem interessante essa revista aqui, ela saiu no mês de fevereiro. Então você pode vir aqui na Selga e estar adquirindo essa revista. Aí nós temos outras revistas também. As pessoas gostam muito da parte de fazendinha, de galinha principalmente. Então nós temos essa revista aqui, Galinhas de AZ. Então vem o nome das galinhas, as galinhas vêm todas personalizadas, bem divertidas, bem coloridas, essa revista. Então você vai gostar realmente dessas galinhas aqui, porque todas elas atendem pelo nome. E o interessante dessas galinhas aqui é que elas vêm também com a combinação de tecido. Então dá para você ter uma ideia maior no seu projeto, para ampliar a combinação de cores. As pessoas que fazem, algumas pessoas que fazem pet work, às vezes tem um pouco de dificuldade de combinar o tecido. Então as revistas ajudam muito nessa área. Aqui nós temos outra também, que tem bastante galinhas, bem divertidas, que você pode fazer uma manta toda, ou um painel, né, para você colocar na sua casa, na sua fazenda, para expor. Bem interessante também sobre galinha. E aqui dentro vem todos os projetos, né, geralmente vem grampeadinho aqui dentro da própria revista. Vem os projetos para você já cortar de acordo com o tamanho que vai ser, né, a sua peça em aplique. Temos essa revista aqui, que é muito interessante, para as pessoas que gostam de fazer barrados, e principalmente pano de prato. É um pano de prato diferente, né, com os barrados. Aqui tem de várias coisas, tem de corujinha, tem de flor, tem de frutas, tem a de peixinho. E o que eu mais gostei nessa revista aqui, por exemplo, é para te ajudar a ter ideia. Aqui vem o projeto, né, o desenho, o tamanho. E aqui embaixo, eles colocam as cores que você pode estar fazendo. Então, assim, aqui tem o cachorrinho, por exemplo, e aqui cada quadrinho desse daqui, cada cachorrinho desse daqui, que está nesse paninho, ele vem com uma cor diferente, vem com um tecido diferente. Então, se você quer fazer um pano de prato com o mesmo modelo de cachorrinho, você consegue fazer uma combinação perfeita. E se você quiser variar também os cachorrinhos, né, dois de um modelo, dois de outro, então, assim, ele dá uma ideia bem interessante para você. Então, fica bem legal, né, as pessoas têm dificuldade de combinar o tecido, então aqui já ajuda a gente bastante a fazer isso. E aqui tem vários modelos, tem borboleta, tem os pinguinha, corujinha, e aqui já vem o desenho para você estar cortando. Se você quiser um desenho maior, você pode estar ampliando, né, pede alguém para tirar uma xerx para você ou escanear, e você aumenta o tamanho que você quer. Olha que legal, cupcake, olha os jarrinhos, que coisa mais linda. Essa revista está muito linda, de barrados, de frutas, para você que gosta de fazer pano de prato, ou fazer um aplique, né, só de fruta no pano de prato. Então, ela está com bastante ideia, com certeza vocês vão gostar muito dessa revista aqui de barrados. E a última que eu vou mostrar para vocês é de Natal, né, as pessoas que gostam de antecipar para o Natal. Nós temos também essa revista também com motivos natalinos, né, porque o aplique, ele é todo um processo para você fazer, então as pessoas já começam a antecipar. Então, tem várias ideias também de coisas natalinas para você já começar a se preparar, né, para o final do ano, para vender bastante coisa. Então, você vem aqui na Selva, compra essas revistas maravilhosas, para você que gosta de patchwork, gosta de fazer o aplique, então você com certeza vai se apaixonar por essas revistas aqui. E o que não tiver aqui, que você gostar, a gente faz encomenda também, não tem problema, tá? Então, você não vai ficar sem a sua revista. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco sobre essas revistas maravilhosas, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri